Bomba mesmo, Jasson, vai lá. Bomba, bomba, bomba. Atenção, 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 senhoras e senhores. Esse é um assunto que preocupa. Tem o mundo da celebridade e tem o mundo policial. Sabe por quê? Mas vamos falar sobre uma notícia que caiu como uma bomba. Família de Tom Veiga tenta impugnar o testamento. Os filhos do intérprete do Louro José anexaram documentos que mostram que eles, ele e a mulher, estavam se separando. Isso. E além disso, familiares denunciam que a mulher Sibeli Hermínio o agrediu com socos, pontapés e que o perseguiu com uma garrafa quebrada para matá-lo. Cecília sabe mais dessa história. Gente, eu passei a manhã lendo todos os sites de notícias porque só falaram disso e vou confessar para vocês que eu fiquei chocada com essa notícia. Que reviravolta impressionante é essa? Nós vamos falar agora dessa suposta agressão que veio à tona após a Alessandra. A Alessandra é a ex-mulher do Tom. Antes dele casar com a Sibeli, ele era casado com a Alessandra. Ela que divulgou as mensagens que foram recebidas pelo Tom Veiga relatando uma briga horrível, gente, entre o Tom e a mulher Sibeli. Olhem só o que... Olha, presta atenção no que você vai ouvir agora. Eu estava sentado na varada da minha casa, no computador, respondendo e-mail, resolvendo coisa, né? Eu tenho mil assuntos acontecendo ao mesmo tempo. E ela veio me interpelar e tipo... Porra, não vou ficar nesse clima de merda. Eu... não sei o que. Eu falei, porra, não tem clima de merda. Só me deixa quieto que essa... não vai passar. O meu ranço é automático. Ele vem e ele vai. E eu tinha acabado de abrir uma garrafa de vinho, ofereci pra ela, não quis e tal, não sei o que. Ela veio, deu uma porrada no computador. Quando eu fui pegar a taça de vinho, ela jogou a taça de vinho na parede. E aí seguiu, me deu uma garrafada, veio pra cima, me agarrou no pescoço, me jogou no chão, me jogou de costas no chão. E aí foi, agressão, agressão mesmo. Apanhei como eu não apanhei da minha mãe. E ela tinha acabado de tirar o nódulo do seio e ela tava toda costurada. E a minha... O meu discernimento era só me defender. Eu falava, se eu empurrar ela, vou machucar ela. Não podia nem empurrar. Olhem só, gente. Isso é só uma parte do áudio, né? Tem muito mais. Agora é o seguinte, a Alessandra, ela até falou que segurou essas mensagens aí, esse áudio, as mensagens que nós vamos mostrar daqui a pouco, por seis meses, porque o Tom pediu pra não revelar pra ninguém isso. Era pra ficar guardado. Mas agora, diante das circunstâncias, ela resolveu mostrar. Tem mais, gente. Após essa agressão narrada pelo Tom Veiga, ele também relatou pra ex-esposa Alessandra que tinha caído num golpe. Olha as mensagens. Coloca aí. Vamos lá. Olha aqui, ó. Golpe. Eu caí igual um patinho. Tudo premeditado. Foi golpe. Eu caí igual um pato. Não. Amanhã eu tenho uma reunião com a advogada pra fazer o divórcio. Ela fala, mas não tem jeito. Eu acordo de madrugada com ela no meu pescoço. É fofa. Quer dizer, é soda. Nada psicopata. Acabou com a minha vida. Hoje eu vivo como se eu fosse um babaca, um... E... Tem mais, tem mais. Tem mais? Tem mais. Vamos lá. Que climão, hein? Gente horrível. Olha lá, próximo. Hoje eu vivo como se eu fosse um... Isso. Juro, vivo que pode ser calmante. Fique traumatizado. Foi muito... Ai, meu Deus. Vai lá curtir seu rolê de boa. Tudo bem. Não tem problema. Eu rio hoje o dia de merda. Mentira. Só por Deus. Foi assim, é isso. Uma vidinha de boa de dois anos. Gente, o Tom, ele faleceu em novembro, né? Isso tudo com o Alessandro. Isso tudo com o Alessandro. Ele trocou essas mensagens com o Alessandro. Isso tudo aconteceu. O Tom faleceu em novembro, né? Então, olha, demorou pra toda essa história vir à tona. E com o Alessandro terminou tudo numa boa. Sim, com o Alessandro ele foi casado 14 anos. Tem dois filhos com ela. Depois, logo que ele se parou do Alessandro, ele casou com a Sibeli. Agora é o seguinte, com a Sibeli, ele ficou casado por apenas sete meses. E agora que vem a questão. O divórcio aconteceria apenas quatro dias após a morte do Tom. Que veio a ser em novembro do ano passado, como eu falei. Agora, por que essa história do testamento? Segundo o depoimento de um amigo próximo do Tom. Esse amigo não quis se identificar, tá? Mas tem esse depoimento. O ator relatou que três dias antes de morrer, ele gostaria de tirar a Sibeli do testamento. Exatamente por ter sofrido durante o período que foi casado com a Sibeli. Então ele queria tirá-lo do testamento. Só que ele veio a falecer antes e ela continuou no testamento. Bom, a Alessandra foi procurada. A Alessandra, só pra repetir, é a mulher anterior, né? A segunda mulher, que a Sibeli é a terceira. E disse que ela e os filhos negam o pedido de exumação do corpo, que a gente deu aqui ontem, que o site Metrópolis trouxe, né? Muito menos a suspeita de envenenamento. Então eles negam essas hipóteses. Porém, ela não nega que outros parentes podem ter entrado com esse pedido. Mas ela e os filhos, não. Agora, gente, olha só as mensagens que nós achamos com a ex-esposa Alessandra na conversa da... O tom de entender que o Tom Veiga tava precitindo o que ia acontecer. Sim. Olha só. Inclusive essa. Tem as imagens aí? Não. Ó lá, vamos lá. Quem quer ir pra gente? Vamos ver. Pode chamar, pode colocar. Mas sabe que o melhor de tudo é saber que eu cumpri a minha missão. Isso me dá um conforto. De um jeito ou de outro eu deixo meu legado e minha história. Tô tranquilo com isso. Então pronto. O que é que você tem que ver? Acho que deixei meu legado, minha história, quanta coisa pra contar. Você vai escrever minha biografia. Ah, não sei se dou conta, diz a mulher dele. Ele fala, dá sim. Porque você vai rever muita coisa. Faz parte. Pois é. Aí você me quebra. Ela fala do outro lado lá. Meu coração estava procurando o áudio dele para mandar para a Amanda. E me deparei com essa mensagem no dia 2 de outubro. Parece que ele estava... Estou tremendo aqui, nem lembrava disso. Mas acho que ele já estava pressentindo a partida. Que dor. Gente, tem muito mais coisa envolvida nisso aí, tá? A gente vai parar hoje com essa história aqui, porque vamos trazendo no decorrer dos dias. Mas um dos fatos que chamou a atenção também, principalmente dos amigos, foi que ele estava colocando câmeras de segurança no apartamento onde ele morava sozinho. Trocou todas as chaves. Qual seria a necessidade dele colocar a câmera no apartamento? Trocou todas as chaves. Trocou as chaves. Tem o depoimento da funcionária que morava com o Tom, que também relatou essa agressão que ele sofreu. Tem muito mais coisa envolvida nessa história. E eu não sei onde é que isso vai parar, hein, gente? A gente não está aqui para acusar ninguém, não está aqui para julgar ninguém. Mas, olha, chocou o Brasil essas mensagens, esse áudio que o Tom Veiga compartilhou aí com a ex-mulher Alessandra. E isso deixa o Brasil muito triste, porque o Tom Veiga, ele e o Louro José eram amados pelo Brasil. Sim! E ter um desfecho desse aí, que tristeza, hein, gente? Eu fico pensando assim como é que é difícil para a pessoa, né? Porque, observando isso aí, eu fico pensando. Ele tinha uma relação boa com a ex-mulher, pelo que tudo... Muito boa, pelo que tudo indica, sim, né? Tudo é mostrado, né? Que foi mostrado aqui, pelo menos. Quer dizer, ele tinha nela ainda confiança e tal, tudo mais. Sim, inclusive, ela deu uma entrevista bem grande para o programa da Record aqui à noite, né? E até falou que estavam pensando até em reatar o casamento. Ela falou que eles estavam pensando até em reatar. É, que parece que ali existia uma relação de confiança, diferentemente do que ia acontecer com a Sibélia. É, aparentemente, pelo que a gente viu nos relatos, o Tom se viu decepcionado com essa nova mulher, né, gente? Que ele casou com uma pessoa e encontrou outra depois, pelo que demonstra as imagens aí, né? Que a gente mostrou agora. Você tinha colocado ela no testamento? Então, outro site, que eu li várias notícias, parece também que ela exigiu que para casar com o Tom, ele tivesse que colocar ela no testamento. Meu, meu! Que foi uma exigência dela para que acontecesse o casamento. É uma noção tão clara de interesse, né? Ah, tá louco. Fala a verdade. Eu acho que vai rolar muito mais história a partir disso aí que a gente está mostrando para vocês. Eu só lamento, gente, porque esse menino, gente, um talento, morreu tão jovem, né? E, segundo o laudo, foi AVC. Então, ninguém está falando em crime, ninguém está falando de assassinato. Mas foi AVC. Agora, tem alguma coisa estranha aí, né, gente? Tem alguma coisa. Alguma coisa não bate aí, né? É, o policial deve estar trabalhando. Provavelmente sim. Está trabalhando, né? É, vai. Tem gente que está louca para entrar numa dessa também. Agora, eu vou deixar vocês dois aqui para se entenderem e vou lá falar com o Flavinho, tá? É. Nossa, que cenário bonito. Tem uns câmeras bonitos aqui. Oi, tudo bem, telefone? Oi, tudo bem? Ai, Maisena, meu cachorrinho. Vamos assistir e agora dá o recado, Maisena. Vamos.